Olá pessoal, eu sou o DJ Elio Baiano, estou ligado e acho que o cliente está com o G7 Angola. Olá pessoal, eu sou o Mitri de Gru, estou ligado ao G7 Angola, para a Baianaida. Olá pessoal, daqui eu sou o Fábio 10, estou conectado ao G7 Angola, paz e amor. Olá pessoal, antes de soltar, queria acho que o cliente, eu sou o Fred Show e estou ligado ao G7 Angola do grupo, ai meu Deus. O G7 Angola esteve em Portugal, a fazer uma pequena entrevista aos do grupo, eles se encontram em Portugal a fazer uma turnê. Nós vamos falar aqui com o grupo, os quatro elementos do grupo, esses que estão cá com ar bem disposto. Vamos começar aqui por falar com o Elio Baiano. Sabemos que vocês estão cá a promover as vossas músicas, estão a fazer uma turnê por Portugal. Queres-nos falar como é que está a correr a promoção das vossas músicas, a turnê, o público tem aderido as vossas músicas? Desde agradecer ao convite e etc. Podemos estar aqui a compartilhar um bocadinho o que tem sido a nossa experiência a nível da turnê que temos feito por Portugal e não só. Dizer que tem sido muito positivo o salto e o balanço, como chamamos de sombra turnê, porque a gente percebe bem preparado que conseguimos atingir pessoas de diferentes nacionalidades. Nós tivemos uma experiência muito agradável, agora que foi um show que nós fomos interagindo com o público, chamando pessoas de várias nacionalidades para poderem mostrar um bocadinho do que sabem em termos de danças tipicamente africanas e reguladas principalmente. E foi muito bom ver que tínhamos brasileiros, portugueses, guineenses, capo-verdianes e não só, a vibrarem ao som da música dos de Groove. E talvez seja um balanço muito positivo essa nossa turnê aqui nesse momento apelido. Daqui a mais algum tempo, vamos estender para mais alguns países da Europa. Em que cidades é que vocês já passaram? Nós já estivemos no Porto, propriamente em Vila Nova de Gaia, em Famalicão, já estivemos no Algarve, estivemos em Lisboa, Margem Sul, Santa Maria da Feira e agora nós vamos passar por mais algumas outras regiões e só depois é que começamos a nossa turnê pelos outros países da Europa. Sei que vocês estão a preparar o nosso álbum de estreia, depois de lançarem vários singles no mercado e já têm conquistado uma grande região de França. Querem falar um bocadinho desse vosso primeiro álbum de estreia? O nosso álbum será lançado agora no mês de maio, em simultâneo em Angola e Portugal e depois vamos estender para mais alguns países. Depois de algum tempo, eu continuo fazendo várias interrupções porque nós fomos trabalhando paulatinamente. A gente lançou algumas músicas e sempre foi prioridade do grupo procurar adquirir mais conhecimento a nível musical e depois falamos do álbum. Talvez por isso é que o nosso álbum demorou cerca de dois anos e tal para se lançar. Depois, a gente teve uma surpresa muito positiva com o sucesso com as músicas e na qual, de certa forma, fez com que a gente parasse algumas vezes a gravação do nosso álbum. Por causa das turnês e tudo mais, desde já agradecemos ao público por ter acreditado no nosso trabalho e apoiado sempre. Mas agora está definido que nós vamos ter que lançar o álbum. Será lançado em maio, como já disse. O título do álbum será Segundo Corpo mesmo. E conta com algumas participações que na torre os meus colegas vão utilizar aqui. Mas é isso, será lançado em maio definitivamente. Em termos de participações, falando de produtores musicais, quais são os produtores musicais que participaram desse fosso alto? Temos o Igei Romano, Malaria, o Igei Calho, Gaia Beat, Roto de Sol, Oruro, Oruro, C4 Pedro, C4 Pedro... Porque são só essas, não é? As pessoas são essas. E em termos de estilos, vão manter o vosso estilo habitual, que é o Offer House? Ou vão surpreender o público com alguma coisa diferente? Tem surpresa aí no disco. Não fugimos muito do nosso estilo, mas temos para você um bocadinho mais o tempo para a balada, sabe a ver? Mas tem surpresa. Mais para o Zouk? Não, Zouk não. Não, ok. Infelizmente ainda não. Em termos de músicos, quem é que vocês convidaram para participar desse vosso disco? Para além dos músicos internacionais, nós temos o C4 Pedro, temos o Zona 5, o Fabio Zona 5, temos a Maia Zuda também na participação, temos o Calado Show também no álbum, e temos o Bax, temos o Zulo, temos a Peck também, que é a nossa irmã também, a nossa conterra angular. O Bebuch, o Kikui também está no álbum, o Mestre Daoui, que fez uma participação connosco, que é uma música que já está a tocar, que é a produção do Guedes, e acho que a nível de participação é tudo, porque internacionalmente só temos dois sonhos, que é o Bax e o Zulo. E o produtor também sul-africano, que não é músico, mas é o produtor que também participou no álbum, que é o Ouro e o Roto do Sol, que também fizeram um grande trabalho no nosso álbum, uma participação muito forte no nosso álbum. E nos sentimos felizes com essa situação toda, mas o álbum vem recheado, que para nós, nós achamos que já bateu, para nós já bateu, mas nós só somos um grupo, comparando com 100, é um bocadinho complicado. Então, esperamos a avaliação também dos ouvintes, de outros músicos e do povo em geral. O álbum vai sair em maio? Provavelmente em maio. Não é? Deste ano? Deste ano, até dezenas de junho já tem um álbum. Não tem um álbum no mercado. Portanto, o álbum já está masterizado, já foi misturado. Está na fábrica. Já está na fábrica. Onde é que foi misturado? O álbum já está na fábrica, foi misturado cá mesmo. Misturado não, foi misturado em Luanda mesmo, nos produtores, e foi masterizado cá mesmo em Lisboa, pela Registúdio. E tem uma distribuição de ALS Republicano, que também mandamos fortes abraços para a ALS Republicano, que tem nos apoiado muito, que é o nosso agente também cá fora, e a AR Produções, que também trabalha conosco aqui na Europa. Então a distribuição basicamente sairá em Angola pela ALS Republicano, e aqui a AR Produções, que tomará conta da distribuição do nosso álbum. Quantas cópias é que vocês vão lançando? A princípio, 15 mil para Angola, e 3 ou 4 mil para aqui, para Portugal. Então, posteriormente, se o povo aderir e o álbum tiver que correr devidamente, fizemos a reedição logo mais a seguir. O vosso grupo tem feito muito sucesso em Angola, e na diáspora. Qual é a forma do vosso sucesso? Boa pergunta. Sermos nós mesmos, primeiro. Primeiro, temos um dom que nos deu, que é a dança, e que agora estamos a estudar e estamos a praticar também a música. Pronto. E temos uma forma, muitas das vezes, muito pertinente de trabalhar, que é, agora temos as redes sociais, que nos ajudam muito. Temos o nosso trabalho, nós estamos a trabalhar muito por essa vertente das redes sociais e tudo mais, e viajamos muito, lidamos com outras pessoas de outros países, produtores, cantores. Uma interação muito boa. Sim, mais ou menos por aí. Para nós, artistas novos, independentemente, já trabalhamos há algum tempo, mas nos consideramos ainda artistas novos, a gente acha que o maior segredo, vou dizer alguns, para os artistas que estão a começar, evitar choques com outros artistas, procurar aprender com toda a gente, ouvir opiniões. ouvir opiniões, mas saber se parar. Nem todas as opiniões são boas. Ouvir opiniões, estar com a mente aberta, procurar pesquisar cada vez mais naquilo que faz, e acima de tudo, para um grupo, é preciso discutir um pouco, e depois se entender e conseguir, conseguimos manter sempre o respeito como a base principal. Então, eu acho que quando existe isso, quatro cabeças a pensar, não tem como não haver sucesso. Então, a gente acha que uma fórmula única para o sucesso não existe. Talvez a gente vai conversando e cada vez mais vai encontrando N fórmulas para gerir determinadas situações e poder alcançar o sucesso. Para nós, os de grupo, o segredo de sucesso é o seguinte, primeiro, humildade, primeiro não, primeiro Deus, paz de espírito, segundo lugar, terceiro, humildade, acima de tudo, e compreensão, e firmeza no trabalho em que fazes, e acreditar em ti, antes de ter só acreditar, porque quando tu te acreditas, as pessoas também acreditam em ti, mas te acreditar num bom sentido, que achas que não é prejudicial para ninguém, e que evite choques, como o Alibano disse, com certos colegas, com a população, e que evites polêmicas, e que evites problemas polêmicas que prejudicam as pessoas. Então, quando tu tens a firmeza no teu trabalho, e tens Deus na tua vida, e te concentras, de certeza que tudo isso cai em ti, e consegues caminhar. E do resto é só gerir. Na medida em que tu vai gerindo, na medida em que nós vamos pisar um, dois, três, mais palcos, a gente vai se concentrando, a gente vai aprendendo. Então, o segredo de sucesso está aí, mas, não levar muito o sucesso a peito, levas o sucesso na normalidade, porque quando tu levas as coisas na normalidade, consegues lidar. Quando levas muito a peito, qualquer circunstância que encontrares no caminho de sucesso, a bala te deixa desequilibrada. Então, o segredo de sucesso é estar calmo, e ter muita atenção, e controlar os passos que tu vais dando na estrada de sucesso. Em quem é que você se inspira? Quer seja na dança, ou na música? Falando de produção musical. Eu, como DJ, como homem de música, eu acho que não tenho uma inspiração assim fixa, mas algumas pessoas que eu admiro bastante, dentro da música. Eu gosto muito do DJ Jeff, DJ Dorival do Mix, que são amigos meus, e alguns produtores que eu fui, com quem fomos trabalhando. Então, cada um deles consegui ir buscar alguma coisa que eu acho que é bom levar como inspiração. Gostei muito de trabalhar com o Marvoreza, com o Zoguro, acho que é uma pessoa super talentosa e profissional, acima de tudo. O DJ Bax também, mas como inspiração fixa, eu não tenho ninguém. Mas gostaria de mandar um abraço muito especial ao produtor que, de alguma forma, trabalhou mais o nosso álbum, que é o DJ Romano, que, para mim, sem sombra de dúvidas, é um dos gênios do Afro House da Angola. Para mim, opinião própria. Então, é uma das pessoas que também eu me inspiro, de alguma forma. Acho ele um rapaz muito talentoso e com muito sucesso aí pela frente. Eu comecei a dançar muito cedo, né? E a minha expressão foi o meu irmão, quem mandou um abraço, o meu irmão Rosário. Mas agora eu tenho uma visão de dançar muito diferente daquilo, porque era um menino ainda, né? Tinha aquilo de imitar mesmo. Mas agora eu tenho aquilo de criar alguns passos meus e etc. Então, eu pego tudo um pouco, desde o Salsa, Ause, Kizomba, Kuduru, que é um estudo que eu fiz muito, hip-hop, né? Bravdance, etc. Então, como o Liban disse, já não tenho mais uma fonte de inspiração. Agora tenho espelhos para poder buscar toques e etc. Em termos de música, também tenho um cantor que, para mim, é um daqueles que sempre ouvi, como o Manu mais velho, o Doug Morras. Mas também bebo dos outros, né? Como disse há pouco tempo, a pessoa cresce e nossa intenção é crescer cada vez mais. Então, não dependemos de uma única pessoa. só para termos como um espelho. Vemos tudo o que é positivo, o que qualquer um outro músico fizer. Então, pegamos os lados positivos e levamos para o nosso lado. A minha fonte de inspiração está aqui ao meu lado, é um mito, pronto, né? Desde a minha eternidade, sempre como viram que fomos ou que somos até agora. Então, sempre vi ele como uma pessoa que me inspirava. E muitas das vezes, pronto, né? Dos tempos e dos já, lá atrás. Eu muitas das vezes não conseguia sair de casa e o mito estava na nossa rua, dançava, fazia algumas coisas. Eu ia para casa, exercitava lá dentro e tudo mais. Pronto, mas não tínhamos uma confiança. Éramos vizinhos, mas não éramos amigos, pronto. E depois tocar e tudo mais, ver alguns vídeos do mito e de outras fases que dançavam. E voltando para Angola, aí sim tive o privilégio de o conhecer e estar com ele. E hoje sinto-me honrado e feliz por ele fazer parte daquilo que eu conheci, o criei. Então, a minha inspiração, sem dúvida, sempre foi um mito e acredito que é até agora. Basicamente, a minha inspiração, eu expiro-me em todos os músicos, em todos os músicos. Porque eu vou bebendo um pouco de cada um deles para poder fazer o melhor. Porque eu até tenho um ouvido muito aberto e tenho paciência e tempo de escutar todo tipo de música. Então, na medida em que eu vou escutando todo tipo de música, vou me inspirando de uma outra palavra, daquela, uma atitude daquela, que eu vou vendo vídeos de vários músicos. E tento aperfeiçoar melhor na minha capacidade, pensando nesses vários músicos. Mas tem já alguém que eu mando um abraço, que é alguém que começou comigo sempre na luta, que é o Maui, o Dito King, que é alguém que começou a cantar comigo, mesmo já desde a cabina, mas se não a inspiração. E a inspiração do dança é só mesmo com os meus colegas. Gosto de verem a dançar, de dar aquele sangue, aquela agitação. E não dança nenhum. E há, mas aprendo bem com eles, graças a Deus consigo chegar numa festa e disfarçar uns dois, três toques, darem conta que eu sou bem perigoso, mas não sou. Mas a minha inspiração total, eu acho bonito quando a inspiração é por todos, eu expiro-me por todos. Mas até pelo DJ Elibano também, também é uma das pessoas que eu inspiro-me por ver ele a tocar e os contratempos que ele faz quando estou em palco. E hoje eu subo para o palco para atuar quando o Elibano já sinto uma falta enorme do Elibano, porque ele já conhece a tática e as coisas como é que são. E o Romano também, e da mesma coisa o DJ Romano. Então, por isso, eu prefiro me inspirar em todo mundo. Quando eu me inspiro em todo mundo, eu acho que faço melhor. Vou olhando no erro de cada um para poder fazer melhor. A minha inspiração é geral por todos os cantores, angolanos, americanos, todos os cantores do mundo. Eu inspiro-me por vocês e me sinto muito feliz e sou vosso fã. Quem é que teve a ideia de fundar o vosso grupo? Eu vou responder basicamente, mas depois vai dar continuidade, porque até eu fui o último mesmo a entrar no grupo. A ideia da criação dos The Groove partiu do Fábio Dance, que vai ser a pessoa que vai dar também unidade à exportação do mundo. A ideia foi minha. Estávamos na África do Sul, fomos fazer a gravação de uma das músicas, Suja. Depois de lá, estava com o Mitz e com o Prédio Show, que tinham participado na música. Falei com o Andy, falei com o Prédio Show, falei com o Mitz. Primeiramente falei com o Prédio Show, que estava comigo. Depois, falei com o Mitz e aceitaram. Não pensamos duas vezes. Também não... Acho que eles também não pensaram, porque, querendo ou não, já somos um grupo de amigos. Já estamos ligados por bastante tempo. Não só a música, mas... na amizade. E aceitamos, aceitaram. E, por convite, procuramos crescer muito mais. Nós vimos muitos grupos que têm um DJ, que tratam aquilo tudo da música, da produção e tudo mais. achamos melhor. Tivemos um estudo de viabilidade, um estudo de mercado. Então, aí apareceu o nosso camarada, Helio Baiano. E pelo grupo, que eu não conhecia muito bem, conhecia Helio Baiano, mas não sabia das suas potenciais, em termos de... suas potencialidades, em termos de música e de produção. Os meus colegas disseram que ele é bom, sabe, entende. Então, pronto, juntamos e, olha, estamos aqui em um grande apartado fantástico. Eu gostaria de deixar aqui uma mensagem, primeiro, de incentivo a toda a gente que tem algum talento e que, de alguma forma, não acredita no seu potencial, visto que todos nós aqui temos uma trajetória diferente, de muita luta e muito sacrifício, e, principalmente, de tentativas e depois as pessoas recuarem e unirem-se num projeto e irem adiante. Então, para que as pessoas acreditem no seu potencial, no seu talento, que rompam todas as barreiras, no sentido positivo, claro, que possam acreditar, acreditar até o último minuto. Quando não tiver a dar certo, recua, tenta novamente que vai dar certo. Para não descer a mensagem de incentivo e gostaria de pedir que toda a gente continuasse a apoiar o projeto de The Groove, que é um projeto que veio para ficar, um grupo que procura respeitar tantos colegas como os nossos fãs e tudo o mais. Trabalhamos todos os dias, arduamente, para poder oferecer o melhor para o nosso público e para as pessoas, para os fãs do The Groove em geral. E continuem a seguir os The Groove nas nossas páginas, nas redes sociais. Estamos juntos! Olá, pessoal! Nós somos os The Groove! Estamos ligados ao Jet Set Angola! Tchau, tchau! Tchau, tchau!